Oi, meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar pra vocês saia da bolha. Pra quem gosta de Karatê, gosta de assistir, de consumir Karatê, de treinar Karatê, a gente tem que tomar cuidado pra não ficar preso em uma bolha. Daqui a pouco, você tá só assistindo vídeos de Karatê da tua federação, da tua organização, só conversa com pessoas que são da sua organização, só treina com pessoas que são da sua federação, você fica ali confinado na academia. O Instagram, o YouTube, as mídias sociais, o algoritmo ele lê o que você gosta, o que você não gosta, ele sabe mapear isso, ele começa a te jogar só vídeos que você vai curtir, que são daquela mesma federação, daquela mesma organização. E antes que você perceba, você tá preso em uma bolha. Você acha que o universo do Karatê é só aquilo ali. E não tem mais nada sem ser aquilo ali. E quanto mais preso você estiver na bolha, mais você vai achar que o que é fora da bolha não presta. Por que eu tô falando isso? Porque eu era assim. Eu era exatamente assim. Eu vivi em uma bolha. Isso muito antes de rede social, tá gente? Eu sou bem velho. Muito antes de rede social, você quer pensar em existir. Mas eu já vivi em uma bolha. Que era a bolha da minha academia. Eu não tinha acesso a informações externas. Como eu falei nessa época, nem internet tinha. Então eu não tinha nem como ver vídeos ou pesquisar outras coisas. A gente tinha que ver os campeonatos em fita de vídeo. A gente esperava a pessoa voltar de um campeonato com uma fita de vídeo, se reunia todo mundo às vezes dentro da academia, trazia uma televisão, um videocassete pra botar ali pra ver. Não tinha celular na época pra ver. Era a maior complicação. Era assim que eu conseguia ver campeonatos. Ou ao vivo, né? Eram as únicas formas de eu conseguir ver os campeonatos. E eu vivia nessa bolha dentro da academia. Eu achava que só o que era treinado ali era a verdade absoluta do Karatê. E me era dito isso. Na época, eu entrei num dojo de Karatê tradicional. E na época diziam que a VUKU, que era o outro Karatê que existia, na época só tinha basicamente esses dois. Depois se subdividiam em muitas outras organizações. Mas na época basicamente tinha o Karatê tradicional e a VUKU. Chamava-se de VUKU. Que depois virou a WKF. Falava, aquele Karatê não presta. Eles são muito ruins, são muito fracos. E eu repetia isso. Quando eu eventualmente encontrava alguém que treinava na VUKU, eu falava, Pô, desculpa aí, mas esse Karatê é fraco. Sendo que eu nunca tinha visto nenhum campeonato. Nunca tinha treinado com ninguém da VUKU. Nunca. Então eu tinha a cabeça pequenininha presa naquela bolha. Quando eu ia aos campeonatos, eu achava muito bons, e eram bons realmente, eram maravilhosos. Só que eu achava que aquilo ali era a única coisa boa que tinha. Aquele jeito de lutar. Que era um jeito específico. O Karatê tradicional, hoje em dia não. Hoje em dia modificou um pouco. Mas naquela época o Karatê tradicional se lutava de um jeito muito específico. Eram lutas um pouco mais paradas, sem grandes movimentações. Não se usava luva. Então tinha que tomar muito cuidado com o contato no rosto. Tinha muito controle. Então os golpes eram mais na região de Odin, realmente. Claro que tinha golpe de Odin. Mas tinha que ter muito cuidado. Não valia chute com o peito do pé na época. Então eu achava também que o chute com o peito do pé não prestava pra nada. Maoshigeri, usando o peito do pé. O Haisoku. Maoshigeri com o peito do pé. Eu achava que não era bom. O único maoshigeri que prestava era com o coxi. Por quê? Porque eu vivia uma bolha. E eu demorei muito pra furar essa bolha. Foi só quando eu comecei a lutar os campeonatos internacionais. E comecei principalmente a ter contato com a JKA. E a JKA sempre existiu. Mas no Brasil não existia uma organização. Não existia um campeonato. Nada disso. Quando a JKA surge. E principalmente quando eu vou pra um primeiro campeonato internacional. Na verdade não. O primeiro brasileiro da JKA que eu participei. Primeiro campeonato. Eu já lutei com um atleta do Interestilos. O que pra mim já foi um... Pra mim ali já era um choque. Eu vi atletas da VUCO. Que já era WKF. Eu vi atletas da WKF lutando. Então foi o primeiro campeonato que eu tive assim. Um contato real com pessoas de outras organizações. E eu lembro que já naquela época. Eu tinha 22 anos. Eu pensei assim. Caramba, os caras são bons. Pô, mas me falaram a vida inteira que os caras eram ruins. Os caras são bons também. E lutam diferente pra caramba. Aí eu fui pro primeiro campeonato internacional. Em 2002. No sul-americano da JKA. Lotado. E tinha... O pessoal do Chile todo. Era da WKF. Então já lutava num estilo. Você falava, caramba. Os caras se mexem pra caramba. Vai pra um lado, vai pro outro. E valia chutar com o peito do pé. Foi assim uma... Foi o primeiro momento que eu furei a bolha. Tive a oportunidade de ver coisas muito diferentes. E ali eu comecei... A entender... Ó, peito do pé não é ruim não. Peito do pé é até mais fácil. Até melhor. Até mais eficiente. Na minha opinião, eu tenho mais facilidade de chutar com o peito do pé. E pega. E eu comecei a ver nocaute no campeonato. Um chute com o maior chiqueiro e com o peito do pé. Foi a primeira vez que eu tinha visto isso. Enfim. Daquele momento pra frente. Também começou... A internet, o YouTube começou a bombar. Eu comecei a pesquisar e assistir vídeos dessas outras organizações. E aí eu fiquei chocado de ver que... As pessoas não tinham sido totalmente corretas. Quando elas me falavam que a VUCO não prestava. Que não sei o que eu não prestava. Não era verdade. Tinha muita coisa boa na WKF. Muita coisa boa na ISKF. Na JKS. Enfim. As organizações... Apesar de eu ser totalmente contra essa divisão de organizações. Mas eu olho. Eu observo. Pô, deixa eu ver um campeonato dessa organização aqui. Pô, legal. Tem gente boa aqui, hein? Deixa eu ver um treinamento ali daquele... Daquele grupo ali. Pô, é diferente. Gente, gostei disso aí. Deixa eu ver aqui. Depois, quando eu fui... Tive a oportunidade de ir para o universo do MMA. Já contei essa história 20 vezes aqui. A minha cabeça se abriu mais ainda. Aí eu furei a bolha de vez. Porque aí eu furei a bolha do Karatê como um todo. Primeiro era a bolha da academia. Depois a bolha do Karatê tradicional. Depois a bolha do Karatê. E aí eu pude observar boxe. Principalmente boxe cubano. Meu Deus, como eu aprendi coisa com boxe cubano. Capoeira. Tecondor. Tive a chance de lutar com um atleta de tecondor. Também já contei essa história aqui. E isso fez com que eu percebesse o seguinte. Olha só. Além daquela bolhazinha que eu tinha na academia. Ela está errada. A bolha do Karatê como um todo também muitas vezes está errada. A gente achar que só a técnica do Karatê, o soco em linha, pá, é o melhor. Não. Tem muita coisa diferente que funciona. E que é diferente do que a gente está acostumado a treinar. Por isso que eu acabei incorporando tanta coisa nos treinos de Karatê. Agora, para fechar esse vídeo aqui que eu estou falando saia da bolha. O mais legal é o seguinte. Depois que eu saí das bolhas. Furei a bolha. E fui transitar no mundo das lutas como um todo. Como até hoje eu faço. Eu assisto vídeo de Jiu-Jitsu. Assisto vídeo de Wrestling. Competição de Sandá. Eu adoro observar as lutas como um todo. Depois que eu furo a bolha. Eu percebi o seguinte. O Karatê que hoje eu treino. Que eu incorporei essas técnicas diferentes. Nada mais é do que o Karatê antigo. Porque quando eu vejo vídeos antigos. Eu vejo Urazu-Ki. Mauashi-Zu-Ki. Yamazu-Ki. Chutes na perna. Não quer dizer. Isso foi o mais interessante para mim. Saí da bolha. Observei tudo. E no final descobri que dentro do Karatê. Existem essas técnicas todas. Elas só estavam adormecidas lá. Só estavam adormecidas. Porque se escolheu em algum momento. Muito provavelmente por causa das competições. Se escolheu só treinar determinados golpes de Karatê. Os golpes semicirculares de braço. Praticamente foram eliminados. Os golpes como o upper do boxe. Que é o nosso Urazu-Ki também sumiram. Risa-Geri. Empe. Tudo isso foi sumindo dos treinamentos. Os chutes na perna. Tudo isso foi sumindo. Dando lugar àquele treino básico. Nageri. Mawashi-Geri. Yoko. Gyatuki. Kizami. Então. É uma coisa que eu. Como fez muito bem para mim. Eu digo para vocês. Saia da bolha. Se você é de uma federação. Você só observa. Não. Isso aqui é a única coisa que existe. Não é. Eu vejo muita gente reclamando. Às vezes até do WKF. Ah. Esse Karatê não me representa. Vai assistir outros. Tem muitos outros tipos de Karatê. Você tem até o Kyokushin. Que é um Karatê de contato total. Ah. Eu não gosto do Kyokushin. Então vai procurar. Porque dentro do universo do Karatê. Tem de tudo. Tem para todos os gostos. E uma última recomendação. Que é o que eu faço. Eu evito observar o que tem de ruim. Porque toda organização tem coisa ruim. Mas também tem coisa boa. Então eu escolho pegar as coisas boas. Coisa ruim eu não quero olhar. Nem na minha organização. Coisa ruim eu. Ah. Isso aqui está ruim. Se eu puder mudar eu mudo. Se eu não puder mudar eu ignoro. E foco nas coisas boas. E aí sim eu vou me construindo. Como o lutador mais completo de Karatê. Coisa. E aí sim. E aí sim. E aí sim. E aí sim.